E aí pessoal acabemos de chegar aqui né aqui onde eles estão trelando os caminhão aí tá ali tá o trator que puxa né as carroças né ali tem um ônibali pessoal que carrega os cortadores de cana né trabalha na roça E aí aqui do lado tem as carroças né que já tá carregada pronta para ir esperando o caminhão para atrelar E aí aqui do lado tá o Willian E aí pessoal aí é o Willian, o Willian sempre tá com a gente né pessoal Aí hoje ele vinha com a motinha dele né que é a cascavel que ele comprou de mim Só que a cascavel hoje não quis pegar não pessoal ele fez de tudo até o tuche dela vocês mexeram no tuche Regularam as válvulas dela fizeram de tudo não teve jeito pessoal Aí ele veio comigo mesmo Aí só veio ele que vinha o primo dele também Aí o primo dele também foi fazer a manutenção na moto dele né e espanou a rosca do parafuso do eixo traseiro Foi aí como hoje é domingo né pessoal aí não tinha como comprar tá tudo fechado né Aí ficou difícil aí agora a gente tá temos uma paradinha agora aqui né e agora como seguir virar aqui A gente vai passar aqui no engenho né Eu vou mostrar um pouco pra vocês pessoal Tem algumas pessoas né tem vídeo meu lá né Que mostra o pai do engenho mas a gente tem pessoas que ainda não chegaram hoje né Aí a gente sempre que a gente passa por aqui a gente procura passar lá e tirar umas fotos Fazer uns vídeos e sempre tá mostrando pra vocês pessoal É isso mesmo Agora vamos seguir viagem de volta Ai pessoal A gente ia passando aqui né Fazemos agora aqui no assunto pessoal A Uila tá tomando banho de passarinho Molhando os pés É danado Mas também pessoal Tá quente hoje aqui Eu acho que Não vou falar que tá 40 graus não Mas tá passando acho que dos 23 Dos 25 sossegado não tá não Tá quente Quente mesmo Aí a gente tá num sol quente Já faz tempo que a gente tá vindo no sol Aí entrar dentro de uma água dessa Na quentura que a gente tá Eu acho que não é muito bom pra saúde não pessoal Aí por isso que geralmente Quando eu tô passeando assim Pra filmar e mostrar um pouco pra vocês Eu invito de tá tomando banho nos rios Por isso entendeu Por causa da quentura que é muito grande Aí aqui pessoal Que maravilha Aqui nossa A nossa região aqui é Graças a Deus é rica em água viu Pra ir Seguir viagem de novo pessoal Aí o William Como a gente vinha dali O William pensava que isso aqui Era um campo de futebol pessoal Que parece uma trave né Mas isso aí pessoal É que eles colocam né Esse bambu E outro pau no meio pessoal Porque ele vem e joga Uma lona em cima Aí fica uma barraca né Aí Pra se tomar uma cervejinha Comer uma carninha né Quem gosta de tomar cervejinha Comer uma carninha A carninha eu gosto pessoal Agora cerveja eu parei faz tempo Mas não sou contra não né Porque é bom também Com a cervejinha Com a geladinha não faz mal ninguém né Aí pessoal Aí você coloca isso aqui né Aí bota uma churrasqueirinha aí Fica tomando seu banho E comendo sua carne Aí é bom demais Tem coisa melhor não né William Vamos embora William Agora a gente vai pessoal Embora e a gente vai fazer Uma parada agora No engenho Vai pior Mostrar um pouco aqui pra vocês O papai do engenho Casarão que existe lá Muito bonito mesmo É isso mesmo Vamos que vamos Vai pessoal Isso aqui é o engenho pessoal Vai pior Aí a gente Vimos aqui pessoal Mostrar um pouco aqui pra vocês né Agora a gente vai ter que passar ali Deus quer que não tenha cachorro ali pessoal Senão o cachorro vai pegar na minha canela Aí deu errado Com certeza vai ter cachorro aqui pessoal Eu tenho medo tão grande de cachorro Acho que eu vou voltar Vou lá pro outro lado pessoal O cachorro pega aqui na minha canela pessoal O gásinho Isso aqui pessoal Aparentemente eu acredito que seria uma barragem né Parece que estourou né Aí lá tá a casa grande Casa muito bonita né Sempre que quando eu passo aqui Eu sempre procuro filmar e mostrar aqui pra vocês pessoal Palmeira grande bonita né O gásinho muito bom mesmo Você pode apreciar pessoal Eu vou arrodear lá pro outro lado Aí já volto Pior que vai dar errado pessoal Porque A distância aqui é longe Agora que eu percebi Pessoal Eu ia passar por ali por acaso Só que o William arrodeou e ia longe Aí eu fiquei com medo dos cachorros Aí eu vim pelo paredão e desci aqui pessoal Aí passei por aqui né Aí tô aqui Aí eu tô com medo do danado pessoal do cachorro Aí resolvi passar por aqui Agora eu tenho que Jogar esse chinelo aqui pra ele Pra passar por aqui pessoal Dá a mão aí William Segurou? Eita William O William é desenrolado mesmo pessoal Aí então eu só passei agora aqui né Ali tem uma igreja antiga né Ali tem a palmeira Aí agora pessoal A gente vai Subindo aqui né Isso aqui era uma passagem d'água pessoal Que tinha aí Passava lá pra Pra casa de força Aí agora a gente vai subir aqui pessoal Mostrar aqui um pouco pra vocês né Isso aqui é tudo construção antiga pessoal Tudo construção muito antiga Olha que coisa linda pessoal Eles estão reformando aqui Pelo que eu fiquei sabendo pessoal Eles vão fazer um Vão fazer um hotel fazendo aqui pessoal Aí estão reformando por aqui Mostrar aqui pra vocês pessoal O sol tá muito quente né A gente cansa muito rápido né Olha ali A passagem de água Sai aqui pessoal Que eu falei Isso aqui é uma roda de Acredito que era pra gerar energia Na época né pessoal É aí A William ali Aí agora a gente vai Pra frente Mostrando um pouco aqui pra vocês Não tivesse medo não Ida passar ali na ponte não Eu não dei conta de passar não Mas tá com os dois lados Tá com os dois lados Com o guarda-rei Não Só tem um pedaço né É Olha pessoal Maravilha Olha pessoal Construção antiga né Os casarão da época né Aquelas portas ali Essas casas antigas Aí estão recuperando Mesmo aqui pessoal É Vai ser um Hotel fazendo aqui Tá muito Muito bom né Ali tem uma igreja pessoal Aqui pessoal Todo ano Né Antes da pandemia né Se tem uma festa né Festa do Engenho O lugar é pior pessoal Aí é aqui nesse paipo aqui Aqui né Eles botam Várias barracas né Ali Onde estou mostrando agora A vida pessoal Tem um somzinho Que eles botam É o som ao vivo né O povo Dançar E é Um engenho que Bem animado Pode passar Não sai mais não Tá fechado Aí pessoal É um Engenho bastante animado Aqui passa o rio O riozinho Que é Que é bom né Eu já vim Eu acredito pessoal Que eu já vim aqui Umas duas Três vezes né Nessa festa Eu acredito que há uns Seus 22 anos Atrás 25 anos Lugazinho bom Aqui tem a igreja Do Engenho né Ali tem uns casarão Lugazinho bem Bem aconchegante Lugar bom mesmo pessoal Eu vim aqui A semana passada Pessoal né A gente veio Na pedra selada né Que era para Trazer seu Jair Para ele conhecer Agora eu fiquei sabendo Que tem uma trilha aqui Que ela chega bem próximo né Aí Se eu tivesse Se eu tivesse falado né Que ia vir bastante gente Criança né As esposas A gente tem abrido Uma trilha né Que me ensinaram Um lugar aqui Que é mais próximo Até o rapaz falou né Quando a gente quiser vir Vem com o pessoal Ele Ele tem com a gente né É Aí pessoal A gente vai Mostrando para vocês aqui Essa maravilha Dessa igreja né Que eu não sei nem Quantos anos Tem essa igreja Pessoal Porque também não Não tem Aqui fora Não tem nenhum Deixa eu Cheio de mata Aqui pessoal Tá meio furado tudo aqui Aqui fora Não tem nenhuma Traca assim Com Com a idade Que ela foi construída Né pessoal Mas É bem Antiga mesmo Pessoal Bem antiga mesmo É muito bom Sabe pessoal A gente poder estar Estar passeando aqui Na roça E Né Né E mostrando aqui Um pouco Aqui pessoal Para vocês né O nosso Nordeste Aqui pessoal A gente está no Paito do Engenho Gaipió Pessoal É município Da cidade de Ipojuca Pernambuco Pessoal Ali tem uma mata Né Mata fechada O lugar está bonito mesmo Muito Muito E aí pessoal Agora a gente está Embora Pessoal Está aqui para casa Ainda longe Né Agora a gente está Encerrando o vídeo Né Agradecendo a cada um De vocês Que estão assistindo Nossos vídeos Né Quem não for inscrito Se inscreva Pessoal Compartilhe Dê aquele like É isso mesmo William Dá aquele salve É isso mesmo Abraço aí a todos Eu vou te perguntar Eu quero te comentar Eu vou te comentar É isso mesmo Eu quero te reboundar Eu quero te comentar Eu vou te understand Eu vou te comentar Eu vou te descobrir Eu vou te perguntar Eu vou te Hurricane Eu vou te hirm Yeah Eu vou te felicitar Eu vou te comentar Eu vou te agradecer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.